Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, galera. Voltamos com mais um episódio da nossa série de modo carreira da Sampdoria. Sim, meus amigos, teremos mais uma temporada aqui e uma temporada que promete. Depois de muitos e muitos anos, a Sampdoria voltará a disputar a UEFA Champions League, galera. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O like, o comentário e o compartilhamento de vocês é fundamental para ajudar o canal a crescer, galera. E, logicamente, começo agradecendo. Batemos aí no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Já ultrapassamos a marca dos 7 mil inscritos. Batemos a marca do mês. E agora, galera, daqui a pouco o UFC 25 chega e vamos dar aquela guinada no canal. Será que a gente consegue dar uma arrancada e terminar esse ano com 10 mil inscritos? É o meu sonho para esse ano. Então, só pode acontecer isso com o apoio de vocês, galera. Então, vamos lá. Todo mundo que está chegando aqui, traga um amigo novo aqui no canal para a gente crescer ainda mais, pessoal. Então, vocês já estão vendo algumas manchetes aí no episódio que já perdemos dois jogadores. Um titular e um reserva, tá, pessoal? Então, multas recisórias pagas. Olha só, o Galo, depois de boas temporadas aqui no nosso time, vai lá brigar por posição na Inter de Milão, que já tem o de marco, né? Mas o de marco já em fim de carreira. Então, a Inter já pensando em ter um jogador ali para preparar ali para ser o substituto, né, pessoal? E o Napoli contratou ali o André Silva, né? O Napoli tem o Tony, então, possivelmente, para fazer uma sombra ali para o André Silva, né, galera? Ou seja, já perdemos dois jogadores aqui, mas sempre a nossa comissão técnica trabalhando forte, né, galera? É a temporada que teremos recorde de orçamento no nosso time. Mais de 120 milhões de euros para investir no elenco, galera. Mas o nosso elenco está pronto, o nosso time está pronto. Então, a gente precisa de alguns ajustes e aí a gente vai tentar melhorar o nosso time titular e o nosso elenco também, porque a gente vai dar tudo na UEFA Champions League. Galera, para quem não sabe, a Sampdoria já chegou numa final de UEFA Champions League, foi derrotado pelo Barcelona. Será que a gente conseguiria chegar de novo, galera? Então, já perdemos aqui dois jogadores, né, o Galo e o André Silva. Duas multas rescisórias pagas, tá, pessoal? Então, pagou a multa, leva, né? A gente não tem ação, mas também já trouxemos dois jogadores e duas ótimas opções. Então, perdemos o André Silva e trouxemos aqui Arthur Cabral, brasileiro. A gente já sondou ele em vários mercados antepassados, né, pessoal? E agora, no fim de contrato ali com o Benfica, ele volta para a Itália nesse grande projeto da Sampdoria aqui na disputa pela Champions, né, pessoal? E não está mostrando aqui também, mas assinamos ali, adivinhem, Carlos Soler para dar experiência ali no nosso meio campo. A gente vai tentar reforçar o nosso meio campo nessa temporada. O Soler, vocês se recordam, estava jogando aqui na Itália, na Udinese, galera. O bizarro, né, o Soler na Udinese, mas é um cara que, convenhamos, surgiu muito bem no Valencia, foi para o PSG e a carreira dele não vingou, né, galera? Não decolou e aí a gente já contrata ele aqui mais velho, mais experiente. Mas a grande notícia é, será que o Pirlo iria ficar, iria continuar? E, meus amigos, sim, mostro para vocês que Pirlo continua na Sampdoria, ele ficou. E aí, galera, um pacto aqui com o Pirlo, jogadores, comissão técnica, todo mundo se uniu. O Pirlo renovou para mais uma temporada, galera. Ou seja, essa temporada que a gente vai jogar, aí sim, independentemente dos resultados, se a gente ganhar tudo, se a gente não ganhar nada, o Pirlo deixa a nossa equipe no final dessa temporada, galera. E aí, galera, um trabalho brilhante, né? Um trabalho brilhante, ele tirou o time da Série B e colocou o time na Champions League. Recebeu propostas da Inter de Milão, técnico da Inter, foi para a seleção italiana, recebeu proposta do Barcelona, mas ele quer jogar, disputar a UEFA Champions League aqui com a Sampdoria, meus amigos. Então, temos muito trabalho a se fazer, galera. Nosso time está pronto, está formado. A gente precisa de alguns ajustes e aí, obviamente, a gente vai pensar no todo, no Campeonato Italiano, na Copa da Itália e, principalmente, na UEFA Champions League. Perdemos nosso lateral esquerdo titular, prioridade 0-1, lateral esquerdo. E precisamos de um meio campo de mais impacto, galera. Precisamos de um meio campo de mais impacto, prioridade número 2, é isso. Nosso ataque está formado. Lateral direito, a gente precisa, a gente só tem o Belanova, subiu um garoto da base, então a gente vai precisar de um lateral ou com nível de titular, se a gente achar alguma possibilidade, ou para ser reserva do Belanova, né? Então, vamos tentar trazer um jogador de bom nível, tá, galera? E aí, a gente tenta melhorar o nosso banco de reservas aqui, justamente, priorizando a lateral, que a gente não tem. Garoto Rodrigues ali, a gente viu o que ele sentiu na temporada passada e tentar trazer um ponta também, né, pessoal? E o meio campo ganha o reforço do Carlos Soler. Então, o episódio promete, vai ser um episódio só com janelas de transferências, possivelmente vai ficar mais curto aí, porque a gente está com o time pronto, né, galera? Então, a gente vai em busca de oportunidades de mercado. E nessa janela, a gente tem grana para pagar multa recisória, para investir pesado nos jogadores. Mas, não é porque a gente tem dinheiro que a gente vai gastar de qualquer jeito. A gente quer manter o clube aqui bem estruturado, galera. E, espertamente, já fomos ali na lista de transferências e já achamos a nossa opção do meio campo na lista de transferências, galera. Tá lá, disponível para vender e eu vou mostrar para vocês quem é o jogador. E vamos lá, galera. Olha só que maravilha, pessoal. A gente sempre em busca ali de grandes oportunidades na janela de transferências. Galera, temporada passada a gente perdeu de forma amarga a Copa para Juventus, né? E vocês viram que o meio campo da Juventus é insano, né? Os caras têm De Jong, Rovela, várias opções no meio campo. E quem perdeu espaço, galera? Um grande jogador, um ótimo jogador aqui, que na Juventus, ele não foi aquilo tudo que todo mundo esperava, né, pessoal? Manoel Locatelli colocado aqui à venda pela Juventus porque seu último ano de contrato é nessa temporada, ou seja, a chance da Juventus fazer uma grana com ele e recuperar o investimento é agora, pessoal. Ou seja, jogador aqui super disponível para a gente. Passou a temporada passada toda na reserva, né, sendo jogador de rotação de elenco da Juventus. E no nosso time, galera, convenhamos, por melhor que o Mandrágora tenha jogado, que o nosso brasileiro Souza tenha jogado, galera, o Locatelli é um nível acima. É um jogador com um nível acima e aí a gente pode recuperar o futebol dele e ele pode elevar bastante o patamar do nosso meio campo, fazer uma bela dupla de volantes ali com o nosso capitão Suleimana, né? Então é ele, é o cara que a gente vai atrás. A Juventus colocou para vender, então, meus amigos, vai ser uma negociação bem tranquila. Então, bora lá. Vamos lá, pessoal. Então, vamos, obviamente, oferecer por baixo, né? A Juventus quer fazer uma grana com ele e a gente quer pagar um valor justo, né, pessoal? Então, ele é um jogador extremamente valorizado, né, pessoal? Mais de 50 milhões, quase 60, né, na verdade, o valor de mercado dele. Porém, obviamente, vai sair mais barato pela questão do contrato. Então, olha só, a gente ofereceu 45, eles fizeram uma contra-proposta de 50. Então, não. Vamos pagar aqui, no máximo, 47 milhões pelo Locatelli, que tenho certeza, galera, vai ser um baita reforço aqui pra gente. Eles querem 50. Então, vamos chegar no meio termo aqui, galera? Valor meio termo pra todo mundo? 48 milhões e 500. Podemos apertar as mãos, né? Vamos ser sinceros? Valor justo aqui pros dois times. Let's go! O Pirlo, com toda a sua categoria, já ligou pro Locatelli e falou Quero você aqui no nosso meio campo pra ser titular no nosso projeto UEFA Champions League E, obviamente, ele iria topar. Então, bora fechar o contrato dele. Vamos dar as boas-vindas ao primeiro reforço contratado nesta janela de transferências, pessoal. Locatelli é novo reforço da Sampdoria. Chega pra reforçar o nosso meio campo. Galera, grande oportunidade de mercado aqui. Um bom valor. Pagamos um valor justo por ele. Ele já chega aqui experiente, rodado. Jogador que conhece o campeonato italiano. Italiano, natural aqui da Itália mesmo, né, galera? E ele é um cara que, detalhe, né? Tem uma característica que vai nos ajudar bastante ali, principalmente na bola aérea, né, pessoal? Ele é um jogador bem alto, né? Muito forte no jogo aéreo, na questão física. Então, Locatelli chega e recebeu a camisa 8. Acho que pode ficar com a 8, né, galera? Então, grande número aí pra ele. E eu quero saber de vocês. Gostaram dessa contratação? Achei espetacular. Ainda mais o cara estando ali disponível, né? A Juventus a fim de negociar com ele, né, galera? Então, facilitou o nosso trabalho aqui. Avaliação B, porque a gente poderia ter pago até menos, né? Mas negociações internas aqui. Acaba sempre saindo um pouquinho a mais, né, galera? Mas olha a evolução de qualidade que a gente vai ter com a entrada do Locatelli ali no quesito overall, né, pessoal? Já ganha um up aí. E eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram? Achei muito bom. E os jornais destacando a grande contratação da temporada, né, pessoal? Da Sampdor até o momento, né? Jogador Manoel Locatelli, 29 anos. Negociação girou em torno aí de 48 milhões e 500 mil euros. Galera, sensacional esse reforço. E aí a gente já dá um up ali no nosso meio campo, né? Se a gente pensar que a gente pode ter esse desenho aqui, né, pessoal? Bernabé com liberdade ali na armação. Sulemana, nosso capitão ali, né, galera? E aí ele ganha a companhia do Locatelli ali. Sensacional, né, galera? E agora o ajuste que a gente precisa fazer no nosso time aqui é na lateral esquerda, né? Então já temos alguns nomes aqui, tá, pessoal? Que a gente vai em busca e aí vamos tentar reforçar a nossa lateral esquerda. O Emerson chegou para a composição de elenco. A gente tinha o Galo na temporada passada, né, pessoal? Mas ele já vinha deixando a desejar. Então é hora da gente elevar o nosso patamar para a Champions, né? Então vamos lá que eu vou mostrar os alvos para vocês. E vamos lá, meus amigos. Algumas opções bem interessantes aqui para a nossa lateral esquerda, né? Então os jogadores observados pelo Pirlo ali, três jogadores, a gente iria priorizar nessa janela, tá, pessoal? Então o primeiro dele era o Parise, mas infelizmente a Premier League chegou o primeiro, né? Então ele é ex-jogador da Fiorentina, né? O Brentford acaba de contratar o Parise, galera. Ou seja, jogador italiano aqui, novo, bem interessante, com ótimas características, né? Foi vendido ao Brentford, ou seja, está descartado. E aí as duas outras opções seriam o espanhol Gutierrez aqui. Ele que é um cara bem ofensivo, mas não é tão bom defensivamente, tá, pessoal? E aí a outra opção também aqui é um jogador mais ofensivo, um ala esquerdo cambiaço da Juventus, pessoal. E aí a gente vai priorizar aqui a negociação com o cambiaço, porque ele também foi jogador de rotação no elenco da Juventus, tá? A Juventus jogando com três zagueiros, então basicamente ele ficava ali revezando, né, na posição de ponta, que nem é a dele, né, galera? E aqui no nosso time ele iria jogar na posição dele, que é um lateral esquerdo mais ofensivo. Então a gente poderia trabalhar com o cambiaço, sendo um ala mais ofensivo. E aí a gente tem o Belanova, né, que é um cara mais defensivo já, e a gente pode trazer um outro lateral direito também mais defensivo, já que o cambiaço, ele ataca melhor do que defende. E tem o detalhe aqui também, galera, o cambiaço vai ser impactado aqui a questão do contrato, né? Olha só, a gente pode pagar por ele ali bem próximo do valor de mercado, também contrato próximo já do final, o que facilitaria pra gente. Todo esse contexto, vamos investir aqui no cambiaço da Juventus. Ele não está à venda, mas é jogador de rotação na Juventus, né, pessoal? E pro Projeto Champions aqui, seria bacana pra ele, ainda mais ele seria titular absoluto no nosso time. Então ele é o cara que a gente vai atrás, então vamos negociar com a Juve. Vamos lá, galera, jogador de rotação ali do time adversário, né? Então vamos começar oferecendo o valor de mercado dele, 40 milhões e 500 mil. Vamos ver o que o Alegre vai falar, né? E a gente sempre vai priorizar aqui jogadores do futebol italiano, até, né, pela influência do Pirlo, ainda mais o Pirlo com bom relacionamento ali no elenco da Juventus, né, galera? Então eles querem o Sulemana, obviamente a gente não vai fazer isso. Então vamos oferecer um valor acima aqui do valor de mercado dele, tá, galera? Então vamos lá, 42 milhões e 500. Eles vão querer ganhar uma grana a mais ali, né, com o jogador, mas não, toparam. Então negociação também bem tranquila. Quando a gente busca jogadores de rotação em outros elencos, né, pessoal? As negociações são mais fáceis, né? É diferente de tentar tirar titular de algum clube grande. Então, cambiaço pode ser o nosso segundo reforço. E, galera, dois reforços vindo da Juventus, já acostumados aqui com o campeonato, e bem interessantes que dão um up de qualidade no nosso time, né? Então bora fechar o contrato dele. E vamos lá, pessoal! Segundo reforço chegou! O Pirlo ficou brilhante de felicidade aí. E virou o Super Pirlo, né? O Super Saiadinha é o segundo reforço aí da nossa Sampdoria, galera. Esse elenco nosso para a UEFA Champions League vai ficando bem interessante, hein? Então a gente reforça ali as duas posições que a gente precisava no nosso time titular, né? Para qualificar. Lateral esquerda, que a gente perdeu o nosso lateral esquerdo, né? Então agora chega o cambiaço aí também para ser titular. E a gente traz o Locatelli, porque a gente teve na temporada passada três jogadores que se revezaram, né? Mandrágora, o Souza e o Sensei, né? E aí são três boas opções, mas o Locatelli com nível acima, né, galera? Recebe aí a camisa 6. Justamente a camisa 6 que é herdada aí pelo nosso galo. Então mais um grande jogador, galera. Galera, esse projeto Sampdoria na Champions vai ser bacana, hein? Vai ser bacana demais. Então a gente tem até os jogadores, né? Podem se unir aí e fechar para tentar dar um título aqui para o Pirlo nessa reconstrução, né? E até o momento a gente não ganhou títulos importantes, né, pessoal? Mas o trabalho é bem feito, né? Por mais que a gente não levantou nenhum troféu, o patamar que a gente está deixando a Sampdoria aqui é outro patamar, né? E sempre buscando boas alternativas no mercado, né? Gostaram dessa contratação? Achei sensacional. É, meus amigos, estamos nas manchetes, hein, pessoal? A Sampdoria em destaque aqui no mercado italiano, né, pessoal? Mais um grande reforço aqui. E aí, galera, olha só o desenho do time, meus amigos. O nosso time titular está pronto, pessoal. Está pronto. Olha que sensacional. Então a gente pode ter a base aí do time reforçada de Locatelli e Cambiasso. É um time extremamente interessante, né? Agora a gente tem que visar reforçar aqui o nosso banco, né, pessoal? Porque na saída do André Silva já chegou o Arthur Cabral. Nas pontas a gente tem dois garotos que são promissores, porém sentiram, né? Então, pelo menos um ponta seria interessante a gente trazer um cara mais pronto, mais experiente, né, galera? E um lateral direito que a gente não tem lateral direito. Então, basicamente, a gente precisa de mais duas contratações aqui para fechar o elenco. Então vamos analisar ali a janela e ver se surgem mais boas oportunidades aqui para a gente. E vamos lá, né, galera? Olha só o Pirlo se mostrando um mestre aqui de achar boas oportunidades de negócio, né, galera? É um jogador que ele conhece muito bem. Jogou com ele no Milan. É simplesmente Davi Calabria, meus amigos. Lateral italiano já experiente, já com seus 30 anos, galera. Também listado aqui como transferível. Olha só, tá na lista de transferências aqui do mercado francês porque ele tá jogando aqui no Mônaco. E aí vocês percebem que ele tá avaliado em 22 milhões de euros, galera, o valor de mercado. Mas por volta ali de 17 milhões a gente consegue fechar essa negociação porque o contrato dele também acabando, né, galera? Então, basicamente, toda essa reconstrução que a gente fez na Samp, né, na maioria das vezes, a gente sempre explorou aqui oportunidades e boas oportunidades de mercado, né, galera? E aí é um jogador que pode vir a ser titular, né, e pode ser uma sombra bem interessante ali ao Bela Nova, né, que o Calabria é um cara mais defensivo, né, pessoal? Então a gente passa a ter dois laterais ali mais equilibrados, mais defensivos, o que automaticamente dá mais liberdade pro Pirlo deixar o cambiaço ser um cara que vai mais pro ataque, né, e ele que é mais ofensivo. Então vamos lá, vamos tentar buscar aqui o Calabria, trazer ele de volta pro futebol italiano, jogador bem experiente, né, pessoal? Conhece aqui demais o campeonato italiano e seria uma peça bem interessante aqui pra gente. E vamos lá, meus amigos, 17 milhões é o valor que a gente oferece por ele, né, pessoal? E aí eles estão querendo o Soler, né? Não, o Soler já jogou lá no campeonato francês, né, galera? Ele acabou de chegar aqui no nosso elenco, assinou o contrato aqui de duas temporadas com o nosso time, e a gente não vai liberar ele, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui pra 18 milhões e 250. Vamos lá, né, Mônaco? Colocou pra vender, então não adianta querer ficar fazendo jogo duro aí. Tá aí, né, pessoal? Negociações bem tranquilas, bem acessíveis. O Pirlo extremamente atenta à janela e aí é o jogador que chega ali pra nossa composição, a nossa lateral direita, né, pessoal? Bora fechar o contrato com ele. E vamos lá, galera! Vamos dar as boas-vindas ao terceiro reforço da Samp. Chega aí, Calabria. Dois aninhos de contrato, né, podendo ser extensível por mais um ano, né, galera? Então, jogador já experiente, 30 anos, chega aí pra fazer parte ali da briga pela nossa lateral direita, né? Então, temos agora Bela Nova e Calabria aqui como as nossas opções pra lateral direita. Lembrando que a temporada passada a gente ficou só com um lateral, né, só com Bela Nova. Então, agora chega aqui um lateral de ofício, né, um lateral da posição, né, meus amigos? Sensacional, né, galera? Sensacional. Sensacional. O elenco vai ficando cada vez mais competitivo, né? Então, é um cara que pode ser titular, pode ser reserva, pode brigar bem ali com Bela Nova. E aí, pensando no todo, no elenco, né, galera? O que a gente precisa agora? Pra basicamente fechar isso contando que a gente não perca nenhum jogador nosso, né, galera? Porque tem o detalhe dos nossos jogadores bem valorizados, então, quem sabe nos próximos dias aí da janela, se a gente não vai receber grandes propostas, né? O que a gente precisa agora, galera? Pensando no elenco, é só um ponta de mais experiência, né? Porque chega aí o Calabria pra nossa rotação e quando a gente analisa o nosso elenco aqui, né, pessoal? Se a gente for pensar no time reserva, a gente poderia tentar trazer um ponta que jogue pelos dois lados, que aí ele poderia ser uma alternativa tanto ao Koleosho quanto ao garoto Rodrigues, né? Que a gente viu na temporada passada, quando a gente precisou do banco, somente os dois não deram conta do recado, né? Então, pro banco, a gente já trouxe o Arthur Cabral, que é um cara experiente já, jogador brasileiro ali, conhece o campeonato italiano, disputou Champions League também, já conhece a competição, né, pessoal? Mas seria bom ter um cara de mais peso aqui no nosso ataque também, né? E será que a gente poderia trazer, quem sabe, um jogador de nível pra ser titular, galera? É uma especulação forte aqui. Vou mostrar pra vocês um jogador que o Pirlo já ligou e já conversou, tá? Então, vamos lá, ver se a gente consegue essa disponibilidade. E, meus amigos, se preparem porque a Sampdoria choca o mercado de transferências aqui na Itália, galera. Olha só quem que o Pirlo fez o convite e que aceitou o convite, galera. Antes disso, a gente vai ter que negociar com o seu clube, mas também não vai ser problema, meus amigos. 32 pra 33 anos, Domenico Berardi, jogador que fez história ali na Sassuolo, né, pessoal? Foi lá ter uma experiência na Premier League e olha onde a gente acha ele disponível pra negociação, galera. Olha que sensacional essa oportunidade, pessoal. E aí, não é que é um cara que chega pra ser reserva, não, tá, pessoal? É um jogador que chega. O Pirlo já falou com ele. A intenção da utilização dele é pra rotação, pra experiência aqui no nosso elenco. Mas, assim, pessoal, temporada longa de muitos jogos, ele chega pra ser uma sombra bem forte pro Zacane, pro Orsoline e, quem dirá, ainda mais pra garotada da base, né, pessoal? Então, é um cara que pode ajudar ali no desenvolvimento do nosso Xavi Rodrigues, ajudar ali o Coleoxo, né, pessoal? Meus amigos, disponível aqui, lembrando, né, galera, tudo com contexto. Além da gente ter a Champions League nessa temporada, a gente tá reforçando aqui o nosso elenco com reforços pontuais nas posições que a gente precisa. A gente já tá muito avançado aqui no futuro. A gente vai ir pra 2030, né? Então, muita coisa já aconteceu aqui no mercado de transferências, né? Então, o Berardi, por exemplo, ele jogou uma temporada só no Sassuolo e depois foi lá pro Tottenham. Ou seja, aqui ele já tá acabando o contrato dele com o Tottenham. E trazer ele de volta pra Itália seria sensacional, né? Um cara que perdeu espaço na seleção. E pro nosso elenco aqui, galera, vamos ser sinceros, ajudaria demais, hein? Ia ser uma sombra pesadíssima ali pros nossos titulares. Então, é ele que a gente vai atrás. Então, bora negociar com o Tottenham. Vamos lá, meus amigos. E olha como pode ser essa negociação bem interessante pra gente. Lembrando que a gente tem uma garotada muito promissora da base voltando, pessoal. E a gente tem dois pontas aqui bem promissores, bem interessantes, que a gente pode envolver nessa negociação aqui com o Tottenham, né, galera? Então, vamos oferecer aqui inicialmente 30 milhões de euros, mais um garoto aqui marino, né? Olha isso! E o Tottenham topa, galera. Por quê? O Postecoglu, técnico do Tottenham, gosta de trabalhar com a garotada. Ou seja, ele topa receber ali o nosso garoto, que é muito promissor. É um dos mais promissores que surgiu na nossa base, né, pessoal? Ele jogou a temporada passada emprestada e jogou muito bem. Eles têm interesse, pessoal. Então, vamos lá. Vamos aceitar. Olha que negócio sensacional que a gente consegue fechar aqui, galera. E o Berardi já deu sinal positivo. Ou seja, ele, o Pirlo, já se antecipou, já conversou com ele, já apresentou o projeto, ele já gostou. Agora é só a gente oficializar. Então, bora fazer isso. Vamos lá, galera. Duas temporadas. Contrato fechado, assinado. Berardi volta ao futebol italiano. É novo o reforço da Sampdoria. E aí, galera? É uma negociação que eu quero muito saber a opinião de vocês. Excelente contratação para a gente. E o Berardi já foi indicado por vocês aí várias vezes no campo de comentários, né, pessoal? E agora a gente consegue o timing perfeito para trazer ele de volta aqui para o futebol italiano. Já finalizando o contrato lá com o Tottenham, ele volta para o campeonato italiano para jogar num time tradicional que vai ter o UEFA Champions League. E aí, galera, sendo bem sincero com vocês, o Orsolino e o Zacane vão ter que mostrar muito futebol. Porque, a princípio, o nosso ataque está formado, né, galera? Mas o Berardi é um cara muito bom. E detalhe, ele joga tanto pela direita, tanto pela esquerda, quanto pelo centro. É um cara muito polivalente ali na frente. Então, visando isso, eu acho que foi extremamente positiva essa contratação, galera. Basicamente, todas as pendências do nosso elenco sanadas. E eu quero saber de vocês. Se a gente não perder nenhum titular, já adianto, tá? Chegando muitas fundagens aqui pelo Bernabé. Então, vamos ver cena dos próximos capítulos que a gente pode perder o Bernabé. E, na pior das hipóteses, o Berardi ainda faz até essa função. Olha só. Ele pode ser armador também. Mas eu quero saber de vocês. Será que ele tem condições de ser titular? Comentem aí as suas opiniões. E olha só, meus amigos. O Berardi chegando como estrela, meus amigos. A torcida da Sampdoria foi receber ele empolgados. E, galera, eu acho que foi o momento perfeito para trazer o Berardi aqui para o nosso time. Último ano aqui do Pirlo. A gente disputando o Champions League. Ele já, com 33 anos, já para o fim da carreira. Mas é um grande jogador, galera. É um cara que conhece demais o campeonato italiano. E eu vou dar só um gostinho para vocês do que nos aguarda para a temporada. Vamos lá, meus amigos. A gente terminou a temporada com esse time. A gente trouxe dois jogadores com nível para ser titular. Lembrando, estaremos na UEFA Champions League. Chegou a campeãsse e locatela. Então, na teoria, nosso time titular é esse. E, meus amigos, olha o up de qualidade que a gente dá no nosso banco, galera. Dmitrievski, Calabria chegou. Pongracite, Ocoli, Uemerson, Palmieri. Meio campo. A gente tem Buendia, Souza, Mandrágora, Sense e Carlos Soler. Ou seja, cinco opções de meio campo. No ataque, chegou no pré-contrato o Arthur Cabral. A gente perdeu o André Silva. Eu acho que a gente ganha em qualidade. Nenhum dos dois são super jogadores. Mas o Arthur, eu, na minha opinião, eu acho melhor que o André Silva. Cole Oxo, Xavi Rodrigues e o Berardi. Galera, Berardi aqui para ter no nosso time sinceridade, viu? Acho que ele tem plenas condições de ser titulado no nosso time. Orsolini e Zacane que se cuidem. Quem ganha isso é o torcedor da Samp, é o Pirlo e a Comissão Técnica. Galera, elenco fechado. Logicamente, a janela está aberta. Vou deixar vocês com esse gostinho aqui desse baita elenco que a gente formou. Lembrando, né, pessoal, aqui a gente está no sexto ano já, né? Então, já se passaram aí seis anos, seis temporadas. É muito tempo. Então, muitos jogadores já experientes, jogadores consolidados aqui no nosso elenco. E eu quero saber de vocês. Esse elenco, esse time, se a gente não perder nenhum titular, já adiantando, chegando muitas sondagens pelo Bernabé, será que a gente consegue buscar um troféu nessa temporada? Qualquer que seja. Será que a gente consegue fazer uma boa Champions League? É a questão que eu deixo para vocês comentarem aí no campo de comentários. Deem a opinião de vocês que a gente nos vê no próximo episódio com estreias oficiais, sorteio da fase de grupos da Champions. Então, está imperdível. Essa é a última temporada da nossa carreira. Então, se a gente ganhar tudo, o Pirlo sai. Se a gente perder, não ganhar nada, o Pirlo também sai. Ele renovou. Os jogadores pediram para ele ficar. Ele ficou. E agora, vamos junto em busca de fazer ainda mais história, meus amigos. Então, vou ficando por aqui. Deixem o like, o comentário, o compartilhamento do vídeo. Cliquem aí, arrastem para o lado. Cliquem no botão lá. O hype. E agora, a nossa meta, o nosso sonho é buscar primeiro o 8K, depois o 9 e fechar o ano com 10. Eu conto com o apoio de vocês, galera. Então, vou ficando por aqui. Tamo junto. Um abração. Falou. Fui.